Fala galera, meu nome é Fabrício Estou falando aqui da Tecla Center e Instrumentos Musicais E hoje eu vou apresentar a guitarra 6i do renomado luthier Seiji Tajima Essa é a guitarra 6i Vision, que é o corpo em basswood, braço em maple, escala em rosewood Capitação tradicional, single, KZ single, dos tradicionais Stratocasters E é uma guitarra excelente custo-benefício Show de bola! Tchau! 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 Tchau!